Música Então a criatura sumiu o final de semana todinho. Passou a semana sem mandar uma mísera mensagem, você já desnorteada, arrancando os cabelos. Porque eu sei bem como é que é, que dá aquele nervoso, aquele comichão por dentro. Você quer matar a pessoa, porque a pessoa não apareceu, né? Eu sei bem como é que é, gente. Mas a nossa tendência, na hora que a pessoa aparece, ou nem chega a aparecer, é o quê? Porque pular na frente é mandar mensagem, é questionar, é perguntar o porquê dos porquês que a pessoa sumiu. Principalmente no começo de uma relação, gente. É no começo de uma relação que as bases estão sendo formadas, que as negociações silenciosas estão sendo feitas. Então, se logo no começo o cara dá uma sumida durante a semana e chega pra você depois, falando que estava muito atarefado, com muito trabalho, que não teve tempo de mandar uma mensagenzinha sequer pra você, sendo que você está vendo o camarada online no WhatsApp. O que dá mais ódio, né? E a pessoa online, tem tempo pra falar com os outros, tem tempo pra postar coisa no Facebook e não tem tempo pra falar com você? A gente sabe que não existe isso, essa coisa de, estou sem tempo, estou com muito trabalho. Eis o que você vai responder e só. Você vai escrever o seguinte pra ele. Ok, ponto de exclamação. Tenha uma ótima semana. Redicências, aí você manda aquela carinha com aquela piscadinha. Só, não é carinha com piscadinha com beijinho, não. É só carinha com piscadinha. Só isso, gente, só por essa sua frase, pelo teu modo de lidar com esse veja bem, porque é um veja bem que ele está te dando, ele já vai perceber, hum, essa daí é espertinha. Essa daí não me deixou enrolar e nem entrou naquele modo justificativa, sabe? Que mulher entra querendo saber o porquê, porque você sumiu, você não mandou mensagem, onde já se viu uma coisa dessa, que só faz com que o cara cresça ainda mais em cima de você. Se ele fez isso uma vez, ele vai fazer 500 vezes. Então, você tem que mostrar pra ele que você está, ó, percebendo perfeitamente aquilo que ele está fazendo. Quando você manda uma mensagem simples, porém educada, desse tipo, com só um ok, tem uma ótima semana, significa, meu camarada, tô vendo o que você tá fazendo tonto quando você tá indo pescar o peixe, já tô lavando o prato do pirão aqui, já tô tô escolada, meu queridão você não vai conseguir me enganar não, viu amor em outras palavras é isso você pode ter certeza que você agindo assim, mandando só isso e deixando o cara no vácuo ele vai se emendar rapidinho rapidinho, que ele vai ver que você não é trouxa tá bom? um beijo pra você e tenha uma ótima semana um beijo pra você um beijo pra você um beijo pra você um beijo pra você e aí